William Carvalho, comandante da Guarda Municipal. Essa reunião aqui tem por objetivo trabalhar essa operação conjunta no período do Carnaval. A Guarda Municipal também vai fazer parte, é isso? Sim, hoje estamos aqui no comando do 2º Batalhão, reunidos para deliberar as estratégias a serem traçadas no período de Carnaval. Apesar de o decreto municipal proibir a festividade em ambientes públicos, estamos aqui traçando as estratégias justamente para dar cumprimento ao decreto. E as situações que forem abusivas, que forem descumpridas o decreto, estarem sim atuando para que as cidades estejam em ordem, manter a ordem pública. O que é importante é que seja reforçada essa solicitação, para que as pessoas compreendam que o momento não é de realização de festividades, já que as aglomerações podem ajudar na disseminação da doença. Isso. O decreto municipal já foi baixado justamente para que se evite essa aglomeração, devido à contaminação que ainda é existente. E estamos sim trabalhando justamente para dar cumprimento ao decreto e que se evite, que as pessoas se conscientizem que não é por estar proibido, mas sim por uma questão de saúde pública.